Para entregar o próximo prémio, José Alves da NASA Motor, concessionário Mercedes e Smart. E vamos conhecer os nomeados na categoria Inovação, Investigação do Ano. Viticultura da Quinta das Carvalhas, propriedade da Real, Companhia Velha no Douro, um laboratório ao ar livre do estudo de castas e em experimentação. Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, uma iniciativa pioneira e de adesão voluntária que pretende alterar mentalidades e garantir o futuro. Orvide, a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, já identificou 15 novas castas desde 1984 e promete não ficar por aqui. Instituto Politécnico de Bragança, a flor de castanheiro continua a dar o que falar e está a ser cada vez mais experimentada para substituir os sulfitos no vinho. Pode abrir o envelope para gerar mais um pouquinho? Um pouquinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Suspense. E o ganhador é... Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Boa noite. Nós não estávamos nada à espera disto. Acima de tudo, obrigado. Acho que o que o Alentejo está a fazer é o que todas as regiões devem estar a fazer também. Nós temos todo o gosto em partilhar convosco o que temos feito. Tem sido uma viagem que ainda não acabou. Está a meio. não sei se acaba sequer mas são todos bem-vindos a juntar-se a nós porque na realidade o futuro é agora e temos que entrar na carruagem temos que trabalhar todos em conjunto para fazer com que Portugal e a sustentabilidade da nossa indústria esteja ao nível do topo mundial e portanto convido-vos a visitar o Alentejo a visitar os nossos produtores acho que é importante agradecer à gestão da CB RA porque tem tido um apoio muito grande em tudo o que temos feito e temos que também se calhar agradecer aos produtores porque isto sem os produtores não acontecia portanto ter os produtores do nosso lado a querer trabalhar connosco a ser exemplo para todos é muito importante e também queria agradecer à antiga direcção da CB RA porque foram eles que começaram este projeto e sem eles isto nunca tinha acontecido e muito obrigado, até à próxima